Tudo na vida é motivado por energia, por pensamento, por ação. E refriados de amor, de dor, seja lá o que for, a gente aqui segue com coragem pra denunciar qualquer forma de injustiça. Eu não tenho pena de alma pequena, se faz cara feia, não desconto. Tem roda no samba, é só roda que gera, respeito do brinde, tinha deixado de dar. Tem roda no samba, é só roda que gera, respeito do brinde, tinha deixado de dar. O amor não tem dor, o somante por todo, bate na palma da mão, bate só na canção. O amor não tem dor, o somante por todo, bate na palma da mão, bate só na canção. O amor não tem dor, o somante por todo, bate só na canção. O amor não tem dor, o somante por todo, bate só na canção. O amor não tem dor, o somante por todas, bate só na canção. A CIDADE NO BRASIL